A CIDADE NO BRASIL Sejam todos bem-vindos ao evento de comemoração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor que hoje coincide com esta palestra sobre o tema Caminhos para a Implementação dos Direitos de Autor aqui na Guiné-Bissau. Em tempos de incerteza, devemos valorizar e defender os homens e mulheres da cultura, escritores e artistas, músicos, plásticos, cineastas e mais outros, como símbolos de esperança e de diálogo. Valorizar e defender estes homens e mulheres da cultura significa ser solidário com os profissionais que divulgam o nosso património literário e cultural na sua globalidade. Ao construírem pontes entre continentes e culturas, estes profissionais devem ser protegidos e o seu valor deverá ser reconhecido e repartido justa e equitativamente. Neste Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, convido todos os parceiros da cultura a partilharem a mensagem de proteção e valorização da produção intelectual do homem. De facto, os livros são veículos fundamentais para aceder, transmitir e promover a educação, a ciência, a cultura, a informação em todo o mundo. Por este motivo, a educação, a ciência e a cultura, todos os anos, o 23 de abril, data da marca do desaparecimento de três grandes nomes da literatura universal, mas que integra também aqueles que acreditam no saber. Esses três nomes da literatura universal são São Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Inca Glaciasco da Vega, e Sheik Antadiop, que nós acrescentamos, porque ele também faz parte da literatura africana. Sheik Antadiop, temos Marisa Conde, temos Fatou Diom, e na música podemos também honrar o nosso ilustre, e nunca esquecido, José Carlos Schwartz, Armando Salvaterra, Tabulei, Rochoró, Mano de Bangu, Franklin Bukaka, e mais outros. Celebramos o poder que os livros têm para estimular a inovação, gerar conhecimentos e mudar as mentes. Celebramos também a engenharia que a música produz na alma dos homens. É nesta perspectiva que convocamos este encontro para assinalar e celebrar o dia com as reflexões e lançar o projeto da primeira Conferência Nacional sobre os Direitos de Autor e Conexos, e o contributo deste no crescimento do PIB da Guiné-Bissau. Para isso, propomos, em suma, alguns objetivos. Gerir o projeto de desenvolvimento da sociedade, da informação e do conhecimento. Buscar soluções para os problemas suscitados com a criação de internet e de redes sociais no ambiente digital. Incutir em cada criador o espírito de novidade. Ou seja, atividade inventiva e a não objetividade criativa. E, finalmente, defender a suscetibilidade, a utilização industrial, encorajando a disciplina sobre a concorrência desleal e a pirataria. Desenvolver a cooperação e a harmonização e as parcerias para a inovação. Neste sentido, estamos contentes com o Ministério da Cultura, Juventude e Desportes na pessoa do Sr. Ministro, Dr. Augusto Gomes, aqui representado pela Sra. Cíntia, pelo apoio e a prontidão que aceitaram enfrentar este desafio connosco. Queremos agradecer também os nossos panelistas, que brevemente virão aqui, pessoas de bem, pessoas conhecidas e reconhecidas pela experiência, pelo patriotismo, pela devolução total. O caso da Dra. Maria Odete Costa-Semedo, presente. Dr. Ernesto D'Aboa, o Dr. Jibril Baldé, deveria estar aqui connosco, mas por razões profissionais e imperativos, não poderá. Agradecer também, em particular, o Sr. Ibrahima Aruna Buarro, que com a sua agenda sobrecarregada, aceitou estar connosco aqui, alguns momentos para partilhar sua experiência, seus conhecimentos, com a nova geração. Vocês que devem acabar por integrar este projeto, que é mais vosso do que o nosso. Finalmente, agradeço a toda a equipa da Comissão Organizadora, pelo empenho e a dedicação na concretização deste encontro inédito da nossa cultura. É meu nome pessoal e o da Comissão Organizadora. Aproveito para agradecer mais uma vez a Direção-Geral do Gabinete da Autor, Sr. Luís Silva Sá, que disponibilizou o seu espaço para podermos preparar esta palestra hoje. Vamos continuar a andar de mãos dadas em prol da proteção e da valorização da produção intelectual do homem guinense e contribuir no processo do desenvolvimento nacional. Desejo a todos muitos sucessos nesta sessão de comemoração do Dia Mundial do Livro de Direitos do Autor. Fique ligado à Rádio TV Bantabá e esteja informado e atualizado 24 horas por dia. www.rádio.com www.rádio.com